Estamos de volta depois do rápido intervalo, vamos dar sequência aqui ao programa TV Marmios. Mas agora eu tenho uma mensagem importante. Olha, você que me assiste agora, você sabia que a Equatorial tem feito vários investimentos para levar energia com mais qualidade aos alagoanos? Pois é, tem obra no estado inteiro e só esse ano a população vai ganhar mais três subestações responsáveis pela transmissão e distribuição da energia elétrica para casas, indústrias e pontos comerciais. E vai ter subestação novinha na cidade universitária aqui em Maceió, na Barra de São Miguel, no litoral sul e no município de Caraíbas, que fica no Agreste de Alagoas. Essas obras já estão em andamento e uma nova subestação vai ser construída na cidade de Porto de Pedras que vai beneficiar toda a rota de Milagres e região. É mais energia para você e para o desenvolvimento do estado. Equatorial, pelo futuro, todo dia. É, rapaz, Equatorial está expandindo aí, nossa senhora. Subestações espalhadas em quase todas as regiões, se não todas as regiões de Alagoas. Brincadeira. Bom, você tem acompanhado todo o drama vivido pelos moradores de Santos, no interior de São Paulo. Durante o carnaval foi também um dos assuntos mais comentados. Você lembra que, inclusive, um repórter chegou a chorar ao noticiar o abuso que está sendo feito principalmente para itens considerados essenciais para a vida humana, como a água. Um botijão, por exemplo, daquele de 20 litros, que você paga em média R$ 7,00 aqui em Maceió, de água mineral, está sendo comercializado a R$ 93,00 em Santos, no interior de São Paulo, por conta das chuvas que provocou alagamentos, deixou pessoas desabrigadas e registro de mortes também naquela região. Naturalmente, em menor proporção, algumas situações passaram a ser comentadas nas últimas horas. Inclusive, até um vídeo fake news, um vídeo fake, já passado em outro momento, utilizando a imagem do governador Paulo Dantas, que utilizou ontem suas redes sociais para poder desmentir e pedir para que as pessoas parassem de cometer essa maldade, para não provocar pânico. Aqui em Maceió, estamos sim com um momento de chuva, choveu durante a madrugada, em alguns momentos na manhã desta sexta-feira, mas calma, nós vamos saber agora como será essa situação dessa mudança climática, se existe algo realmente associado àquela mesma intensidade com o que tem acontecido com a proximidade do inverno em Santos, no interior de São Paulo, as explicações técnicas você vai ter agora. Quero convocar nessa matéria a participação do repórter Fernando Palmeira para trazer todas as informações. Vivemos intensamente o carnaval e a TV Mar fez a melhor cobertura desde as prévias carnavalescas com o pinto da madrugada e seguimos em frente a uma programação carnavalesca em Alagoas, no Nordeste e por todo o Brasil. Aqui e acolá, uma chuva caiu, mas o calor aqui no Nordeste foi escaldando o sol do jeito que o furião quis. Mas, infelizmente, no Sudeste do país, infelizmente, aconteceram chuvas torrenciais, o que trouxe uma verdadeira catástrofe para os nossos irmãos, principalmente em São Paulo, em São Sebastião. Mas as chuvas estão caindo no Nordeste e, particularmente, em Maceió. É exatamente por isso que nós estamos aqui na Semar, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para saber de Vinícius Pinhos, ele que é superintendente de prevenção a desastres naturais, o que é que representa essa chuva que cai no Nordeste, e, particularmente, em Maceió e em Alagoas, e se tem alguma correlação com as chuvas lá do Sudeste, especialmente em São Paulo. Então, essa chuva não está relacionada com a chuva que aconteceu no Sudeste do Brasil. É importante que a gente ressalte isso. São sistemas meteorológicos diferentes, com volumes bem diferentes de chuva. Lá em São Paulo, a gente teve registros de mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas. Segundo dados, parece que foi o maior volume de chuvas já registrado em 24 horas no Brasil. Aqui, a gente deve ainda ter algumas pancadas rápidas de chuva, de volumes normais para essa época do ano, nada preocupante. Não houve necessidade de emissão de aviso ou de alerta meteorológica para cá, para a região, mas tem, sim, previsão de algumas pancadas rápidas de chuva, principalmente na região metropolitana e em toda a faixa litorânea do Estado. Pode ter alguma chuva rápida, intercalando com momentos de tempo seco. No sábado, também, permanece essa previsão de algumas chuvas isoladas, intercalando com momentos de tempo seco. Mas é importante ressaltar que, até o momento, essa chuva não é preocupante, não há necessidade de emissão de nenhum aviso ou alerta por parte da sala de alerta da semana. Ela atinge a região litorânea, mas também pode se espalhar aí pela Zona da Mata, Agreste e Sertão? Pode sim, essa chuva pode chegar principalmente nas regiões da Zona da Mata, do Baixo São Francisco e até o Agreste. No Sertão, a previsão já é de tempo mais firme e mais seco durante os próximos dias. Vou agora parafrasear o poetinha Vinícius de Moraes. Nós estamos no final de fevereiro e vem aí março. São as águas de março fechando o verão, promessas de vida no seu coração. Vamos ter, em março, essas chuvas fechando o verão? Acredito que sim, em março já, se a gente tiver uma situação parecida com o ano passado, março já se iniciou o período chuvoso, ele antecipou o período chuvoso e esse ano a gente ainda tem condições favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva no mês de março aqui em todo o estado de Alagoas. Esse seu mapa aqui, que é real-time via satélite, faz uma leitura aí para os leigos o que é que representa tudo isso que você está vendo. É, aqui é a imagem em tempo real do radar meteorológico de Maceió. O radar me dá três informações básicas, ele me diz onde está chovendo, quanto está chovendo e para onde essa chuva está se deslocando. A gente consegue observar essa manchinha verde bem em cima de Maceió, onde tem diversos pontos, e mostra que a chuva está bem localizada na região metropolitana aqui do nosso estado nesse momento. Mas a chuva já está se dissipando, a tendência a partir de agora é de uma diminuição dessa chuva no dia de hoje. Para a agricultura em geral, o que é que a gente poderia também passar para quem planta o feijão, para quem planta a mandioca, a macaxeira, sertão, a Grécia principalmente, esse pessoal que já está de olho na plantação? Então, as perspectivas são boas porque o solo já está com bastante umidade, e a gente ainda tem previsão de algumas chuvas nos próximos dias e nos próximos meses em todo o estado. Então, as perspectivas são boas para o setor agrícola aqui no nosso estado. Então, vamos rapidinho aí, um resumo de previsão meteorológica do Aravante. Previsão, então, para nessa quinta, sexta e sábado, de algumas pancadas rápidas de chuva, tanto na faixa litorânea, quanto na zona da mata, no baixo de São Francisco, chegando até ao Agreste. No sertão, no sertão de São Francisco, o tempo deve ficar com uma variação de nebulosidade, pode até cair uma chuva rápida e leve, mas nada preocupante, nada significativo. Beleza, essa previsão meteorológica com segurança total é a tecnologia, a serviço, não apenas da agricultura, mas do turismo, do desenvolvimento e de todos nós. Fique rezando por aí que pode dar praia nesse final de semana, quem sabe, né? Mas é assim, chove um dia, no outro dia faz um sol escaldante maravilhoso pra você que nos visita, principalmente, com as imagens do Chico Nogueira, aqui da Semara, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da Organização Ardão de Mello, no canal 525.net. Claro! Pois é, telespectador, muita calma nessa hora, tá? Nem tudo que se propaga é verdade nas redes sociais. Então, o clima ficará muito tranquilo neste final de semana, é claro que deveremos ter aí uma certa oscilação, mas tudo muito tranquilo, nada de desastres, situações como estavam sendo propagadas aí através de grupos de WhatsApp. Tem muita gente que não tem o que fazer também na internet e fica querendo colocar terror, levar realmente medo para as pessoas. Vamos ter muita calma nessa hora, tá certo? Olha, os líderes das bancadas pelos partidos políticos têm feito suas indicações na Assembleia Legislativa. Nós vamos acompanhar agora com participação de Arnaldo Ferreira, que é o nosso analista político e participa diariamente aqui do TV Mar News. Os seis partidos que têm deputados, a maioria dos 27 deputados eleitos aqui na Assembleia Legislativa, já indicaram os seus líderes de bancada. Eu estou falando do MDB, PP, a Federação dos Partidos, que reúne o PCdoB, PT, PV, Avante, Republicanos, União Brasil, já indicaram os líderes que vão compor as bancadas. O segundo passo dos parlamentares para que as sessões legislativas aconteçam a todo vapor é a indicação de parlamentares para compor as seis comissões legislativas. As duas mais cobiçadas são a Conta de Constituição e Justiça, a CCJ, e a Comissão de Orçamento. Por elas passam todos os projetos, propostas, emendas dos poderes executivos, judiciário, do próprio legislativo e de outros setores da sociedade civil organizada. Nesta quinta-feira, a sessão foi rápida. Dos 27 deputados, apareceram apenas sete. O vice-presidente da Assembleia, o deputado Bruno Toledo, do MDB, e o presidente Marcelo Vitor, também do MDB, leram, discutiram rapidamente a ordem do dia, deu uma prorrogação de mais 15 minutos, mas não houve sessão por falta de coro. Os trabalhos serão retomados na próxima terça-feira, quando os partidos devem indicar os parlamentares para compor as comissões. Evidentemente que o MDB, com maioria folgada, deve liderar as comissões parlamentares mais importantes da Casa, mas a minoria terá vez e vaga, garante o presidente Marcelo Vitor. Pois é, nessa indicação para os líderes dos partidos na bancada da Assembleia Legislativa, nós vamos ainda continuar acompanhando nessa participação do Arnaldo Ferreira, que é diária, todo dia útil que tem TV Mar News, tem Arnaldo Ferreira também comentando os principais acontecimentos da política aqui no estado de Alagoas e, por que não, as situações de destaque na política no Brasil e no mundo. Nós vamos dar uma passada agora no globoesporte.com para encerrar o programa TV Mar News, até porque também vamos dedicar uma parte desse finalzinho de programa para falar de esportes. Estamos aqui trazendo os destaques, caso de racismo contra a repórter André Henrique, da rádio Palmeira FM, também vira realmente caso em que o CSE foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Alagoas. Foi aqui em Alagoas essa situação e o caso que envolveu o repórter André Henrique ganhou uma enorme repercussão, o caso de racismo. O radialista relatou ter sido vítima de injúria racial no estádio Juca Sampaio e o CSE foi punido com R$ 1.300, e essa foi uma multa estipulada pelo Tribunal de Justiça Desportiva, fazer serviços, ações voltadas de combate ao racismo para conscientizar seus torcedores, ou seja, a instituição foi responsabilizada pela atitude de seus torcedores. E também promover trabalhos de ação social na cidade de Palmeira dos Índios como pena estabelecida diante dessa atitude de um grupo de torcedores que teria colocado algumas palavras relacionadas à imagem do André Henrique, que relatou ter sido vítima de injúria racial no estádio Juca Sampaio, na cidade de Palmeira dos Índios. Classificado no estadual, o CRB deve poupar titulares contra o Muricy para se concentrar na Copa do Brasil. Domingo, Humberto Louser deve escalar uma equipe alternativa. O CRB já não pode ser mais ultrapassado por ninguém, é o líder da classificação geral da primeira fase e mesmo que venha a perder o jogo, não será superado. Então, o técnico do CRB vai se dar ao luxo de colocar uma equipe alternativa para o jogo do próximo domingo, que vai ser importante para a equipe do Muricy para definir se será o segundo colocado, o terceiro ou o quarto colocado na classificação geral. Dois jogos decisivos e clássico, veja como será o início de trabalho de Bergantino do CSA, ele que é o novo técnico da equipe. O CSA vai para um jogo decisivo neste final de semana, vai enfrentar o Cururipe lá no estádio Gesso Amaral. E nós vamos, antes de entrarmos nessa questão dos próximos jogos, dessa última rodada da primeira fase, a rodada 7 do Campeonato Alagoano, é preciso destacar que essa situação do caso de injúria racial na cidade de Palmeira dos Índios vai muito do comportamento e da cultura. Políticas públicas acabam sendo importantes implantar nas escolas, principalmente quando se tem um trabalho de berço voltado à igualdade e também para evitar que situações como essa possam trazer problemas na esfera jurídica, porque vai de encontro com as leis do país. Naturalmente, o CSA passou por esse processo, espero que isso possa também trazer uma ideia de disciplinar também outros clubes para o comportamento de seus torcedores. Estávamos falando recentemente de situações em outras regiões do país, mas quando se trata daqui, de Alagoas, aí a situação fica realmente muito próxima da nossa porta e requer uma atenção muito maior em um espaço que está sendo dedicado agora por esse amigo de vocês para fazer esse breve comentário. Agora vamos aos jogos do Campeonato Alagoano, sétima rodada da competição, a última dessa primeira fase, onde serão escolhidos aí os quatro que permanecem com o sonho de conquista de título do estadual e a equipe que será rebaixada. Tudo isso no próximo domingo, os jogos começando no mesmo horário. Todas as partidas começando domingo às quatro da tarde. O Murici enfrenta a equipe do CRB no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Murici. O Cururipe joga contra o CSA no estádio Gerson Amaral, em Cururipe. O Cruzeiro faz o clássico em Arapiraca com o Asa no estádio Coracê da Mata Fonseca e aqui em Maceió, no estádio Rei Pelé, o Desportivo Aliança recebe o CSA. Quem perder nesse jogo estará rebaixado para a segunda divisão, ou Aliança ou CSA. O CSA, só a vitória interessa. Para vencer a equipe do Cururipe, precisará realmente de uma força máxima para poder alcançar a classificação entre os quatro. Caso isso não aconteça, o CSA estará eliminado do Campeonato Alagoano. Toda a repercussão desta rodada final, desta primeira fase do Campeonato Alagoano, nós vamos trazer na próxima segunda-feira, na programação esportiva da nossa TV Mar Canal 525. Assim, nós vamos encerrando essa edição do programa TV Mar News, deixando um grande abraço para você. um ótimo final de semana, ainda em clima de ressaca, vivendo ainda esse momento de carnaval que passamos durante os últimos dias. Segunda-feira, Porlane Santos estará de volta no comando do TV Mar News, trazendo todas as informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau.